O que que você faz, Matusalém, pra manter essa vitalidade sua, esse... Toma whey protein! Olha, olha, olha isso! Ó! Que isso, olha isso! É bem marieiro pro pai? Não balança em baixo nada? Não, não, em cima, embaixo, tudo. Eu faço água com limão, né? Ah, ele falou o segredo dele, todo dia. Ah, não, não pode todo dia, né? Não, todo dia não. Agora uma coisa legal que eu vou falar pra vocês também, que eu não disse. Isso daí não pode ser todo dia, mas... Você pega o dente de alho, o alhinho, né? Sabe o que é alho, né, filha? Sim, sim. Pega o alho, corta o alho, quatro vezes, em quatro. Ah. Corta e coloca num copo d'água, né? Deixa num copo d'água. Aí você deixa ele curtir. No outro dia você levanta e ó, em jejum, né? Antibiótico natural. Nossa! É antibiótico natural. Não é ruim tomar, não, ou não? É uma porcaria horrível. É ruim pra cacete, mas é muito bom pra saúde, viu? Fica igual... Porque o remédio que é gostoso não é... É verdade. Não faz efeito. Não faz efeito nenhum, pô. Remédio bom, como falava meu tatarabô, é tomar remédio que é bom não presta. Tem que ser ruim, amargo. É verdade. Que é bom pra caramba. Vai... Inflamação na garganta. Gargarejo com vinagre. Vinagre. Vinagre de limão. Eita. É. E põe só um pitadinho de salsa. E faz o gargarejo. É. Gargarejo é três vezes ao dia. Sua voz vai ficar beleza. E cura a garganta inflamada. Olha, isso aí é bom, hein? É bom demais, pô. Eu fico vagar na... Diz que o alho é um AS, né? AS. É mais que o AS, pô. É, é super... O alho é antibiótico natural. Poderosíssimo. É que a indústria não quer que a gente... É, não quer nada. Não, a indústria não vai falar nada, pô. De jeito nenhum. A indústria acha que não tem cura pra um monte de coisa aí, pô? É lógico que tem. A indústria não fala nada. Eles querem vender remédio, quer que o cara fique sofrendo lá, fazendo quimioterapia mesmo, porque eu tenho cura. Tem os baratos lá. Tem. Como que surgiu aí a pandemia em 2020, os caras foram lá, entendeu? Apertou a rabiola e teve aí a vacina. Verdade. Eu também acredito. Essa porra aí de... Do caramba aí, do HIV, os caramba aí há quantos anos. Já encontraram a vacina. Por que que demoraram toda essa bosta aí? Porque os caras querem dinheiro. É lógico, pô. Os caras querem dinheiro, querem a indústria farmacêutica hoje. É a pior. É isso aí. É a pior. É complicadíssimo, pô. Porque se os caras quiserem, vamos arrumar a cura aí. Vamos, vamos pra cima, pô. Na época da pandemia, o que aconteceu? É verdade. Esperou morrer um monte de gente aí. Foram atrás, não foram? Da vacina. Veio o Pfizer, veio o Corona, veio tudo aí, veio... E os caras arrumou aí. Exatamente. Como eram os nomes da vacina? Pfizer, né? É, Coronavac. Tinha uma que era uma... É, Coronavac. Ducha... Corona. Corona, né? Tinha também, qual era aquela que era uma vez só? Lorenzete. Tinha Lorenzete também. Teve fame. Fame vários. Entendeu? Deca, deca. Deca, tinha tudo aí, privada. Então, os caras não sabiam... E como que acontece? Os caras não valorizam a pôr... Pode falar a palavra. Pode. Eu sou meio boca aberta mesmo. Não, você tá certo. Desculpa aí, pessoal da live aí. E eles escondem as coisas. Eu também acho que já tem cura pra um monte de doença. Lógico que tem, meu. E como você lembrou do Corona, essa coisa que matou muita gente... Matusalém, se amanhã você partisse dessa pra melhor, você gostaria de ser lembrado como o quê? Olha, é uma pergunta meio difícil, né, meu? É. Colocar na noção. Lápide? Nossa, coisa horrorosa. Colocar na lápis lá. Ah, mas... Esse velhinho... Acontece. Transformou. Esse velhinho foi feliz. Boa! Muito bom. Esse velhinho foi feliz. Esse velhinho foi feliz. É. E hoje o velhinho é feliz? É feliz demais, pô. Ó, sou pedeiro, padeiro, já fiz muita coisa. Já fiz pão também. Você já fez pão também? Pão. Você sabe por que o pão tem aquela divisória assim, na hora que você vai cortar tem a casa? Ah. Aquilo lá é uma giletinha que passa, pô. Antes de ir pro forno. Rá, 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 rá. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Só quem é padeiro, né? Só quem é padeiro. E qual... Ah, papá. Pode falar, seu nome. Eu ia falar qual que é a profissão que você mais gostou, que você já fez? Olha... Descara. Desculpa. É o quê? Eu já fui garoto de programa, pô. Já também. Eu já fui... Eu nem consegui entender. Eu falei brincando. Já fui go-go-go. Go-go-boy? Ah, não tinha aquele clube das mulheres? Eu trabalhava lá, pô, com aquele loiro. Não tinha aquele cara que... Clube das Mulheres! Lembro, lembro. Eu tava lá, pô. Você tava lá? Ganhamos dinheiro na sunga. É verdade. Uma mulherada colocava dinheiro na sunga. Talvez a mulher puxou, me deu um cuecão. Uf, o negócio foi pra cima. Os ovos separaram na hora. Fez um omelete, pô. Um pro norte, um pro sul, né? Nossa senhora. Foi complicado, irmão. Quase que entrou nos olhos do Roberto Carlos. Você sabe que a técnica do... Do travesti é... É. É uma técnica, né? Uma técnica. Ele puxa pra baixo. Pra baixo. Passa a língua. Plá! Cola com a fita, né? E coloca nos olhos do Roberto Carlos. Nossa, gente, deve ficar com uma dor depois, né? Ah, dá que acostuma, pô. Acostuma. Acostuma. Eu já vi essas coisas de... Não tem essas pessoas que fazem o... Como que é o nome? Masoquismo, né? Ah, é verdade. Sexo com porrada. Misericórdia. De uma vez eu fui num rolê desse, né? Que eu fui lá fazer um trabalho de dança, né? Ah, tá. Depois a mulher pegou o cara, né? O cara tava com aquele cinturão, né? É um cinturão que coloca na... Na... Aqui nas partes baixas. Na... Na chave... Como é? Parte baixa. Ele coloca lá na... Na chave de tranca. Na chibata, né? Na chave de tranca. Ele pega, coloca a chave de tranca e tal. Aí, meu... A mulher não pegava um pedaço de tábua? Uma ripa, né? E aí, chupar! Chupar e o cara... Opa! Não sei o quê. E o cara... E ela chupar! Eu não sei se ele tava gritando, né? Mas não parece que tava adorando, não. Se dá uma naquela na minha, eu dou-lhe um direto de direita, velho. Pelo amor de Deus. O bagulho é louco, né? Nossa, tem gente doida mesmo. Tem. Vela. Pegou a vela assim, o cara... Aí, colocando a vela assim... Ah, é aquela pinga... Nossa! Pingando assim, o cara... Eu falei, misericórdia, gente. Isso é exorcismo. Pelo amor de Deus. Cada coisa louca. O cara pegou um machado. Machado! Machado. Pegou assim, o cara assim, aí colocou e o cara... A mulher veio e... Plá! Arrancou o dedão do cara. Tá. Pegou assim, ó... Plá! Mesmo. Só maluquice, meu. Aí, o sangue... Sangue pra todo lado. Deixando lá, não sei o quê. Agora, eu vou contar uma coisa pra você. É... 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 Sobre essas pessoas aí que é louca, né? É. Não, é isso daí que eu queria falar. É só isso? É... Ah! Não, é... É... Sobre isso daí, de arrancar o dedo, né? Ah, não. Agora, tem muita coisa louca que acontece. Você iria pra um reality show? Depende do cachê, né? Que eu não ia me expor por qualquer coisa, né? É... Mas você sou cachê bom. Aí, eu vou, pô. Demorou, né? Vambora. Vambora. Você tava falando do Datena naquela hora, né? É... Eu queria o reality show com o Datena junto. Isso é bacana, né? Nossa... Pensa o Datena no Big Brother. Ô, o Datena tava... Ele tá trabalhando aí no Datena, né? Não, o Datena ia falar Big Brother toda hora. Be... 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 Eu gosto dele. Eu gosto dele também. Puxa, você não sabe. É... O que aconteceu lá é o seguinte. Tava tendo uma briga, né? Aí, sempre tem um vizinho na sua vizinhança, deve ter o curioso. Ah... Veio o celular. Hoje, todo mundo que tem celular, né? Grava tudo. Ele pegou e ficou filmando ali a briga. O cara chegou pro outro e falou, ó... Você vai pagar o dinheiro que você tá me devendo. Aí, o cara falou, eu não vou pagar em nada. Você tá me devendo há mais de um ano, rapaz. Você vai me pagar isso aí. Ele não vou pagar. E o cara lá filmando. Ele falou, você vai pagar isso aí. Quem é você? Você é homem pra fazer eu pagar? Que não sei o que. Eu não vou pagar. Devia ser coisa errada. Sim, sim. Entendeu? O cara tirou a arma assim, ó... Sacou o cano com... Era tão grande. Não acabava. Ele pegou assim, foi tirando e... Plá! Se matou. Na frente do cara. E o cara filmando. Meu Deus. O cara falou, olha, que filha da puta, meu. Ele se matou. Pois eu vou atrás dele, onde ele estiver. O cara pegou a arma dele e... Plá! Se matou também. O cara que tava filmando... Eu não perco essa briga por nada. Plá! Os três... Os três... Porque o cara falou, você vai receber só se for no inferno. Ele foi atrás, né? Ele foi. E o outro queria ver o final da briga, foi também. Eu vou receber essa parada, eu vou atrás. É bem isso aí. E o outro curioso, que sim, também foi ver o final. Não, eu... Foi brincadeira uma coisa dessas. Gente, a Eudatena falou. Ele falou no programa dele. Minha mãe falou o que aconteceu lá na vila também. Foi coisa de louco, velho. E existe isso daí. Existe. O cara tá filmando tudo que você tá fazendo lá. O cara tá filmando tudo que você tá fazendo lá.